É assim, ó, vamos lá gente, ó, é o seguinte, o que que acontece? Vamos, vou explicar ainda a perspectiva do escritor da narrativa. Como que o escritor descreveu esse pentateu? Primeiro com essa, começa com a criação, ok? Criação, não é isso? Criação, olha os absurdos que vai surgindo. Ele quer dar explicação pra tudo. Ele faz a criação, aí Deus criou homem, criou mulher, criou aquela coisa toda, aquela história toda, vocês sabem. Daqui a pouco ele começa a fazer o que? Particularizar uma nação. Essa nação começa a ser particularizada por intermédio de quem? Por intermédio de Noé. A partir de Noé, o autor começa a particularizar uma nação para Deus. Por quê? Deus salva quem? Noé, sua esposa, filhos e noras. Aí de onde segue uma outra linhagem, uma outra ramificação. Cai de Noé, sai quem? Os três filhos. Quem é? Sem, Cão e Jafé. Aí vem o quê? A colonização, novamente. Espalha-se. É só que Deus, ele, como posso dizer? Ele prioriza da prioridade apenas o filho de Noé. Qual que é o nome dele? Sem. Cão e Jafé. Olha só a lógica. Morre todo mundo no dilúvio. As nações que vieram a existir partiram dos três filhos de Noé. Logo, todas as nações são o quê? Irmãos. Ok? Ou não? São irmãos. Aí Deus prioriza cem. De cem vai surgir quem? De cem vai surgir Abraão. Aí o que que acontece? Aí, de Abraão, Deus faz o quê? Pega esse homem chamado Abraão. Aí diz que Abraão era o quê? Antes de adorar a Deus. Abraão era o quê? Era politeísta. Adorava outros deuses. Porque terá, terá, era fazedor do quê? De ídolos. Aí o escritor coloca que Deus chega para Abraão. Abraão tem um encontro sobrenatural. Só que aí Abraão tem que, né, mentalizar. O senhor é que é? Eu sou Deus Jeová. Ô louco, Deus Jeová. Mas o senhor estava onde? Deus Jeová. Como assim? Ah não, porque eu adorava El Shaddai. Eu adorava El Elion. Eu adorava o Deus El. Aí o Deus Jeová tem que chegar. Mas El, o senhor que é o Deus El? Para mim o senhor... Ah, mas o senhor está falando que é o Deus Jeová? O senhor é Deus El ou o senhor é o Deus Jeová? Porque El, El era o quê? El grande Deus do panteão cananeu. El Shaddai é nome de duas divindades cananeias. Duas divindades cananeias. Tanto El, quanto Shaddai. E era o que os patriarcas adoravam. Aí o escritor faz o quê? Opa, tira fora essa imagem de duas divindades que os patriarcas adoravam. E vamos colocar um ser soberano. Aí chega Abraão. De Abraão nasce o quê? Seus filhos. Isaac e Jacó. Olha onde que o escritor vai. Abraão morre e vem Isaac e Jacó. Aí de Jacó acontece o quê? De Jacó acontece o quê? Ele se torna o quê? Jacó muda o nome para? Israel. De Israel, de Israel nasce os doze filhos de Israel. Olha a mente do autor. Desses doze filhos, para quem ele vai dar prioridade? Para quem vai dar prioridade? Para José. Aí o escritor coloca José no Egito. Aí passaram-se 430 anos. Por que o escritor não detalhou os 430 anos que eles passaram lá dentro? Por quê? Não é a visão dele. Ele não tinha mão para escrever tudo isso. Então o escritor faz o quê? Ele vai resumindo, detalhando. Ele chega o quê? No objetivo dele, ele quer chegar. O que ele quer chegar? Qual o objetivo? Quer chegar numa nação particularizada. O qual Deus lhe destrói todas as outras. Ele fala, esse aqui é meu povo peculiar. O qual eu prometi o mundo para essa nação. Aí chega quem? Pô, mas o povo está sofrendo. Não, aí Deus tem que descer. Libertar o povo lá do Egito. Pega Moisés. Aí Moisés, né? Rebela-se contra Deus. Aí vem Josué. Depois de Josué vem quem? Começa a vir quem? Os juízes, né? Vem o juiz. Depois dos juízes vem os reis. E você vê qual que é a figura? A figura é? Política. Não é adoração a Deus, não. O escritor coloca, não, o povo não quer saber adorar. Porque o povo cria bezeu. O povo volta para a idolatria. O povo não sei o quê. Levanta o posse ídolo. Aí Deus manda para cativeiro. Aí politicamente. O povo se arrepende e depois volta de novo. E até hoje é assim, né? Não muda. Isso é o quê? Perspectiva do escritor da narrativa. Essa é a questão. Tudo é a visão do escritor. Quando você tenta colocar Deus aí, aí o negócio perde. Entender. Aí você não consegue entender. Quando você coloca. Aí o que a gente vai usar? Ah, porque Deus quis. Porque Deus permitiu. Porque Deus não sei o que lá. Deus não sei o que lá. Ah, é. Aí você pergunta assim. Se todos... Veio o dilúvio. Morre todo mundo. Três filhos. Por que Deus particularizou uma nação? Deus faz acepção de pessoas? Deus faz acepção de pessoas? Então por que Deus particularizou uma nação? E o restante mandou matar tudo. Aí vem a pergunta. Será que isso é um Deus verdadeiro? Ou isso é imagem que o escritor faz daquilo que ele acredita ser Deus? Essa é a pergunta que deve ser feita. E analisar.